No sexto dia, Deus criou o homem. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E o homem que tinha formado. E o homem que tinha formado. E o homem que tinha formado.